Desejo felicidade que será realidade Compromisso com a verdade Esquecer dessa maldade Viaje outra cidade Me fez só enxergar Que todo fim parceiro é uma chance de recomeçar Vamos comemorar, viver e relembrar Cada momento e cada mano que veio pra agregar E os sinos vão tocar, revelar Um outro olhar, outro ano pra sonhar Tentar e arriscar, viver, acreditar Não vou me entregar, recuperar, me aprumar Deixa o vento soprar, por um segundo se escutar Por um segundo se escutar Tempo de se preparar, relembrar o que passou Pois novos tempos viraram Não quer tarde pra começar Um ano novo de presente, presente rumo ao futuro Você é a mudança que se espera no mundo Tempo de se preparar, relembrar o que passou Pois novos tempos viraram Não quer tarde pra começar Um ano novo de presente, presente rumo ao futuro Você é a mudança que se espera no mundo Vejo as luzes da cidade que se apagam quando sonho Esperança que renasce cada vez que eu componho Despertar, amanhecer, uma chance pra viver Leque de possibilidades e quem escolhe é você Plantar para colher é dádiva da vida No meio do escuro A luz que brilha, segue a dica, não perca o foco Se é ele quem fortalece, então tudo Tempo de se preparar, relembrar o que passou Pois novos tempos viraram Não quer tarde pra começar Um ano novo de presente, presente rumo ao futuro Você é a mudança que se espera no mundo Tempo de se preparar, relembrar o que passou Pois novos tempos viraram Não quer tarde pra começar Um ano novo de presente, presente rumo ao futuro Você é a mudança que se espera no mundo No ano novo de presente, presente rumo ao futuro